Em outubro do ano passado, esta esteticista que prefere não mostrar o rosto descobriu que o companheiro é foragido da justiça de Teresina, no Piauí. Ele é acusado de vários crimes, entre eles o de pedofilia. Eu o conheci no condomínio Cristal Vilha. Desde aí eu não sabia de que tipo de pessoa ele se tratava. Aí eu tive envolvimento com ele, entendeu? Aí nós chegamos a conviver, ele ficou naquela convivência, entendeu? Ele saía de casa e voltava, saía de casa e voltava, saía de casa e voltava. Todo o tempo naquela coisa, uma atitude assim, tipo pessoa bandida. Aí eu já comecei a cismar muita coisa. Josenildo Rocha Barcelar, conhecido como Jorge, obrigou a filha dela, de apenas 10 anos, a tirar fotos dele sem roupa. Mas foi somente após ouvir uma ligação telefônica entre Josenildo e a filha que a esteticista descobriu o crime. Eu fui para fazer uma ligação no celular e vi várias fotos, entendeu? Que estava eu, estava ele, estava ela. Para a banda do fim foi crescendo aquelas fotos, entendeu? Cada coisa uma posição diferente. Aonde eu cheguei, tomar conhecimento dessas fotos que ele obrigava, ele obrigava ela bater as fotos dele nua, nu. Ela conta que por causa do assédio, a menina tentou até se matar. Ela dizer que não ia ficar mais dentro de casa e ia dar um sumício na vida. Eu procurei assim, tentar ajudar da melhor forma que eu pude. Josenildo fugiu de casa e até o momento está foragido. Agora ela faz um apelo. Eu estou aqui como mãe, como tia, como cidadã e peço que as pessoas que conhecem, entendeu? O Josenildo Rocha Barcelar ou o Jorge é chamado, entendeu? Porque na verdade nem eu sei quem é a verdadeira pessoa. Eu peço que as pessoas denunciem, entendeu? A polícia já está com todo o procedimento dele em mão. É uma questão, creio eu, que de dias ou minutos para a polícia botar a mão em cima dele.